Pai, obrigado por mais esse encontro, obrigado por mais uma semana. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Obrigado, Senhor, porque tantos foram os nossos encontros e tantos foram os crescimentos que o Senhor nos deu em todos esses dias. Pai, obrigado, Deus, porque nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor jamais nos abandona, o Senhor jamais nos desampara. O Senhor não nos deixa, Pai, à mercê da nossa própria sorte, mas o Senhor está conosco, nos trazendo vitória, nos trazendo palavras de sabedoria, nos trazendo provisão. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui, Pai, uma semana maravilhosa. Pai, que o coração deles esteja aberto como terra fértil para receber a palavra do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada lar, cada família, abençoa cada pessoa que se coloca nesse momento diante de ti, Pai, para receber uma palavra do Senhor. E eu quero compartilhar isso com eles nessa manhã, para que o crescimento seja mútuo, para que o crescimento do corpo de Cristo aconteça em nome de Jesus. Amém! Queridos, eu quero compartilhar com você uma mensagem do Senhor para edificar a tua vida, uma mensagem que fala sobre estrada, uma mensagem que fala sobre propósito, uma mensagem que fala sobre crescimento, que fala sobre fé, que fala sobre tanta coisa, porque quando Deus nos encontra no meio do caminho, Ele não vem apenas com amor, Ele vem com provisão, Ele vem com direção, Ele vem com cuidado, Ele vem com proteção. Então, nós sabemos que a nossa jornada não é fácil, mas nós temos a convicção que a jornada, por mais difícil que seja, ela será acompanhada de Deus, porque o Senhor não nos deixará caminhar sozinho na nossa estrada, o Senhor não nos deixará à mercê dos nossos próprios conhecimentos, ou da nossa própria sorte, Ele estará conosco cuidando. E eu quero ler com você um texto que provavelmente você já leu antes, provavelmente você já conhece essa parte da palavra, mas eu quero abrir os teus olhos para aquilo que talvez você não parou para prestar atenção. Sabe, nós estamos no contexto de Êxodo, no capítulo 16, Êxodo no capítulo 16, e esse contexto fala do momento em que o povo estava andando no deserto após ter saído do Egito há poucos dias, dois meses e quinze dias aproximadamente. E o interessante é que o povo saiu do deserto porque oravam por um libertador. Mas veja, em um momento o Egito estava se tornando uma fuga da fome, no momento o Egito estava se tornando a fuga, onde um dia eles estavam saindo de um lugar que estava sendo assolado pela fome, estavam entrando num lugar que seria o lugar de provisão. Mas o povo de Israel estava crescendo muito no Egito, o povo de Israel estava crescendo, crescendo, crescendo muito mais rápido do que os egípcios. E para aquele crescimento fosse contido, eles estavam colocando o povo do Senhor para trabalhar a duras penas. Já não havia mais o José que cuidasse deles, já não havia mais uma grande liderança que pudesse tomar frente e cuidar daquele povo que estava perdido, sabe? Então, eles estavam trabalhando a duras penas, eles estavam sendo escravizados, eles trabalhavam muito de dia e de noite, e até mesmo alguns recém-nascidos eram sacrificados, deixando apenas as meninas, apenas as meninas poderiam sobreviver naquela época. Então veja, mesmo assim o povo ainda continuava crescendo. Nós já começamos esse devocional com uma chave muito importante, porque todo lugar onde você estiver crescendo e alguém ou alguma coisa de alguma forma tentar impedir o teu crescimento, guarde isso uma hora ou outra, Deus vai tirar você de lá. Não se preocupe com isso, porque em todo lugar que você estiver, o teu crescimento não vai poder ser impedido por aquilo que vem dos homens, se um dia ele foi abençoado por aquilo que vem de Deus. Se o teu crescimento um dia for impedido por aquilo que vem dos homens, quando o teu crescimento vem do Senhor, o Senhor te tira desse lugar e te coloca num lugar onde você vai crescer muito mais. É como uma árvore, se um dia eu plantar uma árvore aqui nessa sala, ela vai poder crescer, 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 só que em determinado momento ela vai se deparar com o teto. Ela tem duas opções, ou ela para de crescer, ou ela continua buscando uma saída para crescer para fora. Mas irmão, a próxima janela mais próxima que tiver vai ser para onde a árvore vai crescer, até que ela saia. Então, o teu crescimento não pode ser impedido por aquilo que o inimigo, ou por quem quer que seja, tem que impedir você de crescer. E todas as vezes que acontecer uma situação em que você estiver sendo impedido de crescer, guarde isso, Deus sempre presta contas. Irmão, guarda isso, Deus sempre presta contas. Deus é o contador mais perfeito, irmão. O povo de Israel trabalhou como escravo durante muito tempo. Trabalhou e trabalhou, não eram remunerados pela maioria dos trabalhos. Mas Deus prestou contas, irmão, num dia só, quando o faraó estava vindo, atravessando aquele mar, começando a caminhar em terra seca, mas terminando afogados. Porque o Senhor presta conta com os teus inimigos de um dia para o outro, irmão. Então, não ache que Deus não está contabilizando as tuas orações. Não ache que Deus não está olhando aquilo que você está vivendo. Não ache que Deus não está ouvindo as tuas palavras quando você está clamando a Ele. Não pense que Deus não está vendo a tua situação, porque Ele está vendo. E um dia a conta chega. Um dia Deus virá com justiça contra aqueles que têm impedido o nosso crescimento. Um dia Deus virá com justiça contra aqueles que têm impedido o nosso avanço. E a justiça de Deus, irmão, vem tanto para nos ensinar, quanto para nos livrar. E eu preciso que você entenda algo muito importante, já que eu entro no texto da palavra. Ser liberto é diferente de ser livre. Guarda isso. Ser liberto é diferente de ser livre. Tem gente que é liberto, mas não é livre. O povo de Israel foi liberto do Egito em determinada estação, mas depois que eles foram libertos, eles não continuaram livres, porque eles foram libertos das cadeias, mas eles não foram livres dos seus padrões de pensamento. Então, eles eram pessoas que foram libertos, mas não eram livres, porque estavam no deserto carregando o Egito. Estavam no deserto carregando o Egito, o padrão de pensamento escravo. Eles estavam no deserto carregando a forma de pensar, a forma de agir, a forma de tomar decisões, como quem ainda está preso. Em contrapartida, nós vemos Paulo e Silas presos, mas livres, porque as cadeias internas já haviam sido quebradas. Eles já não carregavam mais padrões que os limitavam, mas eles carregavam padrões que vinham dos céus. Eles eram livres, porque no meio da adversidade, no meio das cadeias, no meio das perseguições, eles louvavam ao Senhor. Eles levantavam os braços e cantavam que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor estava com eles. Então, irmão, cadeia nenhuma pode impedir aquele que já foi livre pela palavra. Cadeia nenhuma pode impedir aquele que já foi livre, que já foi liberto pela palavra. Então, muitas pessoas, às vezes, passam por problemas, passam por adversidades, não saem do deserto, ficam passando por provas repetitivas, sabe? Porque ainda não aprenderam a lição de cada uma delas. Foram libertos do Egito, mas não andavam como pessoas livres. Olha só o que dizem em Êxodo no capítulo 16. A palavra fala assim, Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, disseram-lhes os israelitas, Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito, lá, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrermos de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés, Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a poção necessária para aquele dia. Com isso, nos porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolheram, nos outros dias. Eu vou parar até aqui porque já é suficiente para uma pregação inteira. Quando você ainda não é livre, quando você foi liberto, mas continua preso, a primeira coisa que vem em mente é aquilo que te fazia estar confortável no teu lugar de escravidão. Eles estavam lembrando das carnes que comiam, eles estavam lembrando das panelas que comiam, mas eles estavam esquecendo das chicotadas que recebiam. Eles estavam esquecendo dos assassinatos contra crianças que aconteciam entre o povo para que eles não crescessem. Eles estavam esquecendo do clamor que eles mesmo fizeram quando estavam presos e agora estavam no deserto orando para o Senhor e dizendo não tem como. O Senhor nos tirou daqui para morrer. O Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto. Eles estavam clamando para ser libertos e agora estavam clamando para voltar para lá. Percebe que uma das principais características daquele que não vive como quem é livre é que o pensamento rapidamente se esquece do motivo pelo qual um dia Deus o tirou daquele lugar. Seja um relacionamento aquela pessoa tóxica que você largou de mão que graças a Deus Deus te livrou dela mas que de vez em quando aparece na tua vida um parecido. Ah, ele era um pouco agressivo mas é porque ele tinha ciúme de mim ele me amava. Então aquele ciúme era porque ele me amava muito ele só queria a mim a única mulher que ele via era eu. Então ele só não conseguia controlar as emoções. Então ele me batia assim ele me agredia mas ele era muito carinhoso em certos momentos. Ele me amava muito. Uhum. Uhum. Deixa eu te falar uma coisa. Todo lugar de prisão vai gerar em você uma dependência. Irmão, você ou depende do Senhor ou você depende daquilo que te torna escravo. todo relacionamento tóxico vai te tornar dependente. Parece assim uma droga. A pessoa tá dentro e não consegue sair. Não consegue sair. Parece assim uma 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 pressão demoníaca que não deixa a pessoa ser livre daquele daquele relacionamento tóxico. Só quem passou irmão por um relacionamento tóxico sabe o que eu tô falando. Parece que você tá tão preso parece que você tá tão assim é é com correntes invisíveis você sabe que você tem que sair mas você não tem força pra sair. E o povo tá aqui no deserto diante do libertador em direção a promessa mas estão perdidos na estrada. Eles estão perdidos porque deserto é a atmosfera que Deus criou pra te ensinar a dependência. Se você não entende a dependência para com Deus você se tornará dependente das tuas prisões. Se você não aprende o que é depender de Deus você estará dependente dos teus padrões de pensamento. Se você não sabe o que é depender de Deus você estará dependendo de tudo aquilo que não vem dele. Porque nós somos pequenos demais para vivermos na nossa própria dependência. Você pode bater no peito e dizer eu trabalho e eu pago as minhas próprias contas eu não dependo de ninguém. Você pode estar certo até esse ponto mas o fôlego que você respira é dado pelo Senhor. O dia que você tem para trabalhar é dado pelo Senhor. A saúde que você tem para se levantar cedo e trabalhar é dado pelo Senhor. A oportunidade de ter uma vida inteira é dada pelo Senhor. O sol que você utiliza para trabalhar de manhã é dado pelo Senhor. Tudo aquilo que está ao teu redor é dado pelo Senhor. Até a força que você tem é dado pelo Senhor. O sol nasce para o justo e para o injusto mas só quem sabe quem Deus é entende a dependência que precisa dele. Ou você depende das tuas prisões ou você depende do Deus que te livrou delas. E todas as vezes que você estiver no meio do deserto perdido é porque a tua dependência não está dos céus. Está no lugar que você está arrependido de não ter saído. De ter saído. que é justamente as nossas prisões que Deus um dia nos livrou. O povo ao invés de olhar para os céus e dizer assim obrigado porque o Senhor me libertou. Obrigado porque eu clamei. Obrigado porque diante do meu sofrimento o Senhor ouviu as minhas orações. O Senhor ouviu o meu clamor e agora eu estou livre. Eu não sou mais acorrentado eu não carrego mais peso nos meus braços nem nas minhas pernas. Eu não sou mais chicoteado. Obrigado porque agora eu estou caminhando livre. E eu creio que o Senhor me dará provisão. eu creio que o Senhor estará comigo. Mas eles não conseguiram reconhecer o Deus que os libertou porque eles ainda estavam presos. Irmãos as cadeias internas são o pior tipo de prisão que você pode carregar dentro de você. Porque Deus pode te libertar numa temporada. Ele entra na tua casa. Ele limpa tudo. Ele arruma tudo aquilo que precisa arrumar. Ele deixa limpo. Mas porque Deus é apenas um diarista na tua vida ela se torna vazia durante outros dias na semana. E aqueles que um dia saíram de lá expulsos por Deus voltam em maior quantidade porque encontra a casa vazia e arrumada. E você sabe do que eu estou falando. Irmão, Deus não é apenas um diarista que entra na tua vida limpa a tua casa liberta você e não faz morada. Para que você seja livre você precisa que Deus more dentro de você e Ele seja a tua morada. Entenda? Ser livre se trata de jornada. Ser livre se trata de como você caminha depois que Deus te liberta. Ser livre se trata de você nunca mais voltar para o lugar que um dia Ele te libertou. Ser livre significa que você não é mais escravo do vício que um dia você era. Ser livre significa que você aceita Jesus e Deus te liberta do pecado e Deus muda você e você já não trata mais a tua esposa como tratava antes você já não trata mais a responsabilidade com teus filhos como você tratava antes agora você é alguém novo você é uma criatura nova você caminha de forma diferente você já não é mais definido por aquilo que os teus pais fizeram contra você você não é mais definido por aquilo que alguém fez contra você o teu passado não define o que Deus vai fazer no teu futuro agora você olha para o alvo que é Jesus Cristo você continua caminhando em direção àquilo que Ele tem para você não aquilo que um dia Deus te libertou irmão ser liberto é uma condição ser livre é uma decisão porque às vezes você passa um período da tua vida liberto é uma condição que você está mas se você resolve voltar para um lugar onde um dia Deus te libertou você já não é mais livre na verdade você nunca foi Deus apenas libertou você e te deu o sabor da liberdade mas você não entendeu o que realmente é ser livre então ser livre irmão não é estar preso ou não é que nenhuma cadeia no mundo pode prender aquilo que um dia Deus libertou entende isso nenhuma corrente nenhuma corrente irmão pode prender você quando o sangue de Jesus te libertou nenhuma cadeia pode impedir você quando Jesus naquela cruz proferiu aquelas palavras está consumado está consumado a tua liberdade estava consumado as tuas bênçãos estavam consumados ali naquela cruz a tua salvação estava consumado ali naquela cruz o sacrifício eterno o cordeiro perfeito estava consumado naquela cruz a obra de redenção perfeita que Deus havia feito antes mesmo na fundação do mundo estava consumado tudo todas as cadeias haviam sido quebradas tudo aquilo que um dia o inimigo havia reinado já não reinava mais tudo aquilo que um dia o inimigo colocou contra a tua vida já não tinha mais autoridade porque Jesus naquela cruz tomou pra si toda a autoridade que um dia foi roubada então agora ser escravo não era mais uma imposição agora ser escravo era uma opção porque agora eu tenho a possibilidade de ser livre em Cristo eu tenho a possibilidade de viver como alguém que é livre como alguém que não carrega fardo do passado como alguém que não deixa que os traumas possam definir a minha forma de pensar agora não é a falta de sucesso de alguém que um dia cuidou de mim que vai definir que eu também serei mal sucedido mas sim a certeza e a convicção de quem Deus é na minha vida irmãos tem pessoas que às vezes se perdem na estrada pelo simples fato não é que o inimigo impede você mas é que ele lembra algo do teu passado algo das tuas prisões que te deixam confortável só para a gente finalizar presta bem atenção nisso a bênção tem um peso você sabia disso? a bênção tem um peso se ninguém disse isso para você eu estou dizendo agora você quer uma bênção grandiosa da parte do Senhor amém eu profetizo isso sobre a tua vida sobre a tua casa eu profetizo uma bênção imensa uma bênção grandiosa uma bênção extraordinária sobre a tua casa mas proferindo essa bênção eu também preciso te ensinar que toda bênção tem uma responsabilidade teu filho é herança do Senhor existe uma responsabilidade imensa que Deus colocou sobre os teus ombros para criar esses filhos essa responsabilidade é sua existe um chamado na tua vida existe um propósito para que você viva é responsabilidade sua vivê-lo e eu posso te dizer com toda convicção que todo propósito todo chamado possui um peso todo ele possui mas eu preciso que você entenda o peso é de responsabilidade e não de julgamento porque o fardo de Jesus é leve quando aprendemos de Jesus nós carregamos o fardo que é de Jesus Jesus andava como quem era livre Jesus era leve mas ele era responsável ele tinha responsabilidade com a palavra que pregava ele tinha responsabilidade com o caráter que demonstrava ele tinha responsabilidade com o Deus que ele apresentava então todo propósito carregará consigo a responsabilidade de apresentar Cristo para as pessoas mesmo que você esteja em silêncio e muitas vezes as pessoas são colocadas em um lugar de desconforto carregando a responsabilidade que é cumprir o chamado e o inimigo muitas vezes não precisa nem fazer muitas coisas ele só precisa lembrar você do conforto da prisão você estava preso mas ah ele te batia mas poxa você tinha carne lá agora você nem sabe o que vai comer ah sabe tá certo que você trabalhava muito durante o dia inteiro vai você trabalhava demais você carregava umas pedras imensas que sozinho você não conseguia carregar mas você tinha uma caminha boa para dormir vai e aqui você não sabe nem onde é que você vai parar você não sabe nem que dia que para quanto tempo fica parado percebe que o inimigo não precisa nem te apresentar grandes empecilhos ele só precisa trabalhar no desconhecido mas eu preciso te dizer uma coisa é muito melhor viver na incerteza com Deus do que na certeza das minhas prisões é muito melhor em nome de Jesus irmão que essa palavra venha para confortar e confrontar você confortar porque Deus te libertou você já não é mais escravo do pecado você já não é mais escravo de conceitos você já não é mais escravo de padrões confrontar porque permanecer livre é uma decisão sua então em nome de Jesus decida viver como alguém que é livre decida viver como alguém que é livre pela palavra decida viver como alguém que é livre das circunstâncias porque a tua fé não está fundamentada naquilo que você vive a tua fé não está fundamentada naquilo que se coloca contra você a tua fé não está fundamentada nas ondas do mar a tua fé não está fundamentada naquilo que tem impedido você de caminhar a tua fé está fundamentada na palavra que um dia Deus proferiu sobre você a tua fé está fundamentada em Jesus Cristo que é a rocha, é a pedra angular é a base de toda a tua construção e ele não vai te deixar desamparado irmão, por mais que você ande pelo vale da sombra da morte, ele estará com você por mais que você ande por caminhos difíceis caminhos complicados que inimigos tentem abater você, inimigos tentem alcançar você, o Senhor estará te dando livramento o Senhor estará cuidando de você e eu profetizo que essa semana Deus estará contigo cuidando, tanto na ida quanto na vinda o Senhor estará cuidando de você, daquilo que você nem sabe que precisa de libertação o Senhor estará abrindo caminhos no ermo, o Senhor estará fazendo conexões pra que você entre por portas que você não conseguiria abrir sozinho, querido, em nome de Jesus, eu profetizo o Senhor fazendo algo extraordinário na tua vida, porque agora você é livre foi para a liberdade que Cristo te libertou, você já não mais está perdido na estrada, você já não mais está preso a conceitos a padrões, você é livre, irmão pare de pensar que você é resultado daquilo que disseram que você é irmão, você é resultado daquilo que Jesus fez por você naquela cruz em nome de Jesus sabe, eu quero que você tenha essa convicção de que a tua liberdade interior, a tua liberdade da alma a tua liberdade de padrões é inegociável não deixe que o inimigo coloque padrões em você não deixe que a tua circunstância se torne a tua prisão não deixe que o teu desafio se torne o teu gigante sabe aquele gigante que te destrói mas entenda que diante das piores situações você vai ver o mover extraordinário da parte do Senhor diante das situações mais difíceis você verá o Deus todo poderoso te dando o livramento que você jamais imaginou que poderia acontecer eu quero orar por você enquanto eu estiver orando eu quero que você coloque na tua na tua mente tudo aquilo que tem impedido você de continuar caminhando sabe, coloca diante do Senhor coloca no altar do Senhor as cadeias que tem te prendido por muito tempo as cadeias que você tem carregado por muito tempo seja uma palavra que foi proferida contra você seja uma atitude que lançaram contra a tua vida e magoaram muito você não sei o que que é irmão mas tem pessoas que estão aqui nos assistindo nessa manhã que carregam prisões por muito tempo mas esse é o dia que você sairá daqui liberto esse é o dia que você sairá daqui livre porque o Senhor nessa manhã está libertando os cativos pai eu oro Senhor em nome de Jesus eu oro por todos aqueles que estão cativos por muito tempo eu oro pai por todos aqueles que estão lutando pai para serem livres mas pai em nome de Jesus que essas cadeias possam ser destruídas pai que o lugar de escravidão nunca mais se torne lugar de destino que eles nunca mais sentam sintam a vontade de voltar para o lugar que o Senhor está libertando eles pai em nome de Jesus eu profetizo Senhor que pessoas sairão daqui libertas pessoas sairão daqui livres pessoas sairão daqui com a convicção de que não mais são escravas dos padrões dos conceitos das definições dos significados de tudo aquilo que um dia foi colocado sobre a vida deles que nós repreendemos agora nós decretamos a morte dos planos do inimigo nós decretamos que o inimigo não tem poder sobre a vida deles o inimigo não tem autoridade sobre a vida de cada um dos meus irmãos pai padrões de pensamento sendo quebrados agora em nome de Jesus e nós profetizamos pai o pensamento deles cativos a tua palavra pai eles são escravos de Cristo pai por escolha porque Cristo os libertou Cristo os comprou naquela cruz pai naquela cruz o sangue perfeito do cordeiro nos libertou de toda a cadeia e agora nós temos a escolha de vivermos como pessoas livres e em nome de Jesus eu profetizo pai liberdade liberdade no meio de nós em nome de Jesus amém glória a Deus obrigado por mais esse encontro maravilhoso obrigado por estar aqui conosco até agora que Deus abençoe você que Deus abençoe a tua casa querido em nome de Jesus se você foi abençoado não se esqueça de curtir de compartilhar esse vídeo de se inscrever no nosso canal já nos abençoa muito e se Deus tocar no teu coração irmão eu falo isso com todo temor tremor se Deus tocar no teu coração para se tornar membro do nosso canal para nos abençoar para abençoar esse ministério mas é só se Deus falar isso ao teu coração você se tornando membro do canal já nos abençoa muito tá bom algumas pessoas durante esse final de semana me pediram muito o Pix eu vou deixar ele na descrição do vídeo eu fui muito tentado a não fazer isso mas pessoas me pediram muito mas irmão só faça o que Deus colocar no teu coração tá bom é esse aquilo que é entregue hoje de manhã não tem custo nenhum aquilo esse é o evangelho que eu amo entregar para vocês todos os dias mas tem pessoas que sentem o desejo de nos abençoar e eu não irei deixar com que essas pessoas tenham a benção travada então em nome de Jesus eu deixarei que Deus abençoe você que Deus abençoe a tua casa que Deus abençoe tudo aquilo que você fizer a gente se vê amanhã às 7h30 da manhã para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo um beijo grande no coração e para você que já nos abençoa para você que está a todo momento abençoando esse ministério acreditando nele para você que já é membro do canal que Deus abençoe você que Deus guarde você em nome de Jesus que você cresça mais e mais na palavra do Senhor tá bom? um beijo grande a gente se vê amanhã 7h30 da manhã para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo tchau, tchau queridos Deus abençoe você e aí Legenda Adriana Zanotto